Calma coração Meu coração precisa de um descanso, já sofreu demais Toda vez que se apaixona, alguém passa pra trás E quem fica com a dor sou eu Meu coração parece uma criança sem experiência Vai com tudo, se entrega, não vê consequência E nem lembra que já sofreu Ele só quer um amor intenso, puro e verdadeiro Meu coração só quer um amor maior que o mundo inteiro Calma coração, dá um tempo pra eu me recuperar Logo logo essa dor vai passar e você vai amar outra vez Calma coração, pega leve e me deixa esquecer Tô assim por causa de você E as loucuras que você já fez Calma coração Ele só quer um amor intenso, puro e verdadeiro Meu coração só quer um amor maior que o mundo inteiro Calma coração, dá um tempo pra eu me recuperar Logo logo essa dor vai passar e você vai amar outra vez Calma coração, pega leve e me deixa esquecer Tô assim por causa de você Tô assim por causa de você E as loucuras que você já fez Calma coração, dá um tempo pra eu me recuperar Logo logo essa dor vai passar e você vai amar outra vez Calma coração, pega leve e me deixa esquecer Tô assim por causa de você E as loucuras que você já fez E as loucuras que você já fez